Oh, 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 oh Imagine vocês cantando no coro celestial Existe uma canção em cada um de nós Foi Deus quem escreveu pra ele mesmo ouvir O inimigo quer tirar ela de mim Mas serei fiel até o fim Integrante sou do coral celestial Meu maestro disse que eu sou especial Não vivo mais eu Quem vive em mim é ele Estou ensaiando pra cantar no céu Pra ele No coral eu quero cantar Declarar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Sendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for Cantar o quê? O hino da vitória Será o meu troféu No coral eu quero cantar Declarar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel Vou erguer o meu troféu Integrante sou do coral celestial Integrante sou do coral celestial Meu maestro disse que eu sou especial Não vivo mais eu Quem vive em mim é o meu troféu Quem vive em mim é ele Estou ensaiando Pra cantando pra cantar no céu Pra ele No coral eu quero cantar Declarar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo Na composição do céu Na composição do céu Vai cantar quem for fiel O hino da vitória Será o meu troféu No coral eu quero cantar Declarar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo Na composição do céu Vai cantar quem for fiel Vai cantar quem for fiel Vou erguer o meu troféu Adorado, exaltado, poderoso Magnificado, Jesus Cristo glorioso No grande dia esperado Vou louvar santo É o Senhor Adorado, exaltado, poderoso Magnificado, Jesus Cristo glorioso No grande dia esperado Vou louvar santo Santo é o Senhor No coral eu quero cantar Que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo Na composição do céu Vai cantar quem for fiel Cantar o quê? O hino da vitória Será o meu troféu Será o meu troféu No coral eu quero cantar Declarar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo Na composição do céu Vai cantar quem for fiel Vou erguer o meu troféu Vai cantar quem for fiel Vai cantar quem for fiel Vai cantar quem for fiel